A aplicação da tornozeleira eletrônica é um benefício dado às pessoas que estão sendo investigadas, processadas ou cumprindo uma condenação penal. Em todos os casos, trata-se de uma medida alternativa que substitui a prisão. A colocação do aparelho acontece na sala de audiências, na presença do juiz, do Ministério Público Federal e do defensor. O monitorado deve cumprir rigorosamente as regras, que também serão transmitidas pelo juiz na audiência. Caso contrário, o monitorado perderá o benefício. Para receber e manter esse benefício, o usuário deve estar atento às regras. Não deixar descarregar a bateria Não romper a tornozeleira Obedecer os limites territoriais fixados Higienizar o aparelho O descumprimento das regras configura a infração, que pode resultar na perda do benefício. O uso do aparelho não interfere no acesso a bancos, aeroportos ou locais com detectores de metais em seus acessos. Se acontecer um caso excepcional, basta explicar que você está cumprindo uma decisão judicial. Cumprindo as regras de uso da tornozeleira, ela permitirá ao usuário uma vida normal. Havendo exames agendados, como ressonância magnética, deve-se avisar com antecedência a autoridade judicial que aplicou a medida. Em casos de emergência, comunique o mais rápido possível à autoridade judicial para que sejam tomadas providências. Siga exatamente as orientações que serão passadas. Seja honesto no cumprimento da pena. O sistema é inteligente e interligado. Não tente enganá-lo. Se for verificado algum tipo de tentativa de fraude, isso pode agravar sua situação com a justiça. Lembre-se que você recebeu um benefício e a justiça está lhe dando um voto de confiança. Siga as regras e cuide do aparelho, que em pouco tempo você terá de volta a sua liberdade plena. Siga as regras e cuide do aparelho, que em pouco tempo você terá de volta a sua liberdade plena.